Estou aqui ao lado do Arildo dos Santos, ele é coordenador, diretor da VISA, da Vigilância Sanitária aqui do município de Rolim de Moura e vai trazer mais informações, a notícia que correu essa semana de vários medicamentos que foram recolhidos. Como aconteceu isso, Arildo? Foi feita uma investigação? Como foi a forma que vocês chegaram a essa quantidade, uma quantidade grande de remédios? Na verdade, não foi uma investigação, isso é um trabalho corriqueiro, porém a gente foi alertado por um sistema que a gente tem, chama Reale, diretamente da Anvisa de Brasília, que está preocupada com os estados do norte, que infelizmente a gente está se tornando polo de distribuição de medicamentos fitoterápicos, chás, essas coisas, porém com rotulagem, com informações incorretas, outros falsificados, não quer dizer que esses remédios não são legais, tem muitos remédios desses legais, só que aí os espertos produzem uma rotulagem bonita e tal e introduzem no mercado porque ele é livre de registro. Desde que ele não indique, vamos dizer, o tratamento para algum tipo de doença, ele é livre de registro. Ele indicou, já não é, ele já é um remédio que tem que ser registrado na Anvisa. Quanto à investigação que você falou, não, não é uma investigação, isso aí é porque nós temos alguns distribuidores aqui, outros municípios começaram a fazer o mesmo trabalho, recolher e começou a nos enviar, porque a gente tem contato com todas as visas municipais do estado, notas fiscais dos distribuidores nossos. Então, a gente fez uma preparação aí, fizemos uma varredura de três semanas, independente do tamanho do comércio, comércio pequeno, comércio grande distribuidor, e o que a gente achou de ilegal ou de uso inapropriado, a gente teve que recolher por força de lei. Então, assim, ninguém aqui está contra um comerciante, pelo contrário. Nós estamos aqui, a nossa profissão é proteção à saúde da população, independente de se é alimento, se é medicamento, desde que esteja em desacordo com a legislação, nós somos obrigados a agir. Alguns medicamentos nem poderiam estar em supermercados, mas a gente sabe que acontece, assim como farmácia acontece de vender coisas de supermercado também, então é tranquilo. Nossa maior surpresa, e na verdade nem foi tanta surpresa, é que a maior quantidade realmente é nos seus distribuidores. A gente tem distribuidores de medicamentos fitoterápicos em Rolim, tem muitos medicamentos, como eu estava conversando com você antes, que são legais, porém o pessoal se aproveita e faz os irregulares, com legislações que não existem mais, usando de endereços falsos, NCNs e PJs que já são bloqueados. Então, toda sorte de coisas são usadas nesse tipo de medicamentos. Então, esses medicamentos, embora a quantidade foi grande realmente, não tem medicamentos aí que a gente dê garantia que a pessoa pode ser usada. Claro, é normal as pessoas criticarem, mas elas têm que ver que às vezes está criticando uma embalagem, não o produto em si. Existe o mesmo produto que ela já usou na gôndola da farmácia, ou em outros lugares que ela preferir, que são legais, e esses que estão aqui são parecidos, porém são com problemas, ou são falsos, ou são inapropriados para o consumo. Qual o tipo de medicamento que vocês mais viram de forma irregular nas prateleiras do mercado, farmácia? Olha, muitos xaropes, e a gente tem os populares, que eu falo desde os nossos avós, que já conhecem, cura tudo, gotas do Zeca, inclusive gotas do Zeca, acho que, se não me falha a memória, não existe nem registro em parte alguma do país, mas é conhecido, não só aqui, eu que vim do Sul, também lá é conhecido. Esse tipo de medicamentos, totalmente, como eu vou falar para você, sem procedência, porque você não consegue localizar quem fabricou, ou um endereço, ou um telefone no rótulo. Então, a gente pede para a população, que apesar de parecer que a gente está contra a população, é o contrário, a gente está primando pela saúde da população, que ao comprar esse medicamento, independente que é no camelô, que é na farmácia de referência, que é no supermercado, onde ela achar, que ela verifique bem o rótulo. Naturalmente, ela não vai ter a técnica de reconhecer se o medicamento é falsificado, adulterado ou outra coisa, mas ela pode ver, pelo menos, se ele tem ali um endereço, se ele tem um telefone de contato, que se fizer mal para o filho dela, ela possa, pelo menos, entrar em contato para ver um antídoto ou um remédio, que peça para o atendente realmente verificar no sistema dele se existe essa fábrica, porque às vezes só vem o CNPJ. O comerciante ou o distribuidor, que às vezes está começando, às vezes não tem ainda a técnica ou o feeling de reconhecer quando alguém vem vender alguma coisa para ele que se é legal ou não, se ele desconhecer, nossos técnicos aqui, eles têm essa habilidade, eles já são treinados para isso. Então, se ele quiser, ele pode trazer esse produto aqui, ou ligar 3442-1073, que é o mesmo da denúncia, consultar, se a gente não tiver a expertise aqui na própria Visa, a gente consulta a Gervisa na hora e para que ele revenda um produto de procedência com garantia, onde ele vai poder dar respaldo ao seu cliente no futuro e, ao mesmo tempo, o revendedor vai dar respaldo aos clientes finais, que seriam os consumidores. Então, esse tipo de serviço é feito em todo o Brasil, só que muita gente desconhece. Então, tem dúvida, liga na vigilância, traga o produto aqui, a gente vai falar, olha, esse aqui você pode, esse aqui, infelizmente, tem uma dúvida aqui, a gente pode consultar, depois a gente dá um retorno, qualquer coisa parecida. A gente não é contra o comerciante, muito pelo contrário, a gente não quer que comerciantes maliciosos e maldosos atrapalhem os que realmente queiram trabalhar de forma correta. Ao mesmo tempo, os comerciantes de produto final, aquele da gôndola. com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.